Alô, casqueira! Aqui é a TV ABC mais uma vez mostrando agora essa parceria incrível com a Conjol. E é por isso que a gente vai fazer uma visita ao Sérgio Rio do Marketing para falar sobre essa parceria e sobre a força da Conjol no Rio Grande do Norte. Não é, Sérgio? Isso aí, isso aí. Hoje a Conjol tem 89 anos e temos 4 lojas aqui no Rio Grande do Norte. E a gente vem com essa parceria mais ou menos há 4 anos junto com a BC, tentando buscar incentivar cada vez mais o esporte aqui no nosso estado. É uma coisa que a gente valoriza bastante. E a gente está sempre apoiando essas ações junto com a ABC. A gente tenta sempre fazer ativações lá dentro, buscar trazer o torcedor também mais próximo aqui da gente. Legal, então agora você já sabe, né? Cada vez mais forte Conjol e ABC. Aqui é assim, Conjol a casa é sua. É como a frasqueira é pra você, Alvinegro. Vem pra cá também. Tchau, tchau.